Capital Gaúcha é a primeira cidade da América do Sul a receber campeonato mundial de atletismo master. Tecnologia caseira, começam testes com o segundo veículo do aeromóvel. Governador Tarso Genro presta solidariedade à família de bióloga do Greenpeace detida na Rússia. Através de consulta pública, a população de Porto Alegre vai definir criação de nova unidade de conservação na Zona Sul. Este é o Jornal da TV, que já está no ar. Boa noite. Boa noite. O segundo veículo do aeromóvel está sendo preparado para entrar em operação no aeroporto Salgado Filho. A Transurb, que administra o sistema, afirma que o segundo veículo vem com inovações na comparação com o primeiro. Com o auxílio de dois guindastes, foi içada no final da manhã a primeira parte do segundo aeromóvel do aeroporto. O veículo, composto de dois módulos, vai ser montado sobre a via elevada, que liga a estação de trens ao terminal 1 do Salgado Filho. Com capacidade para 300 passageiros e mais de 25 metros de comprimento, a nova unidade vai transportar o dobro do primeiro modelo inaugurado em agosto. A qualidade dos veículos, esse segundo já vem com algumas inovações em relação ao primeiro. Nós só poderemos percebê-las depois que ele estiver funcionando, em termos mais técnicos e estéticos. Mas é um veículo de produção nacional, tecnologia toda ela brasileira, tanto do sistema como dos veículos. Desenvolvido com o aeromóvel, torna real o sonho do idealizador do veículo. Ele sempre diz assim que sonhar é bom, realizar um sonho é melhor ainda. Mas eu acho que esse projeto tem que vencer pelo próprio conceito, por ele mesmo, não por influências externas. Que não as próprias, dos méritos dele, né? E para mim o maior prêmio é ir se traduzir em alguma coisa boa para ajudar a vida das pessoas. Isso pode ser, é o maior prêmio que eu posso ganhar. A operação comercial com o uso alternado dos veículos durante todo o horário do metrô deve acontecer até o final do ano. O projeto, com investimento de quase 38 milhões de reais, deve atender até 7 mil usuários por dia. Principalmente para horários de maior demanda e maior exigência, né? Que serão tanto em eventos especiais como também nos horários do pico do aeroporto, que são amanhã às 6 até às 8, 9 horas e final de tarde. Mas isso tudo será avaliado agora na sequência. Começa amanhã em Porto Alegre a vigésima edição do Campeonato Mundial de Atletismo Master. Pela primeira vez na América do Sul, o evento reúne até o dia 27 de outubro mais de 4 mil atletas de 82 países, com idades entre 35 e 99 anos. Eles vão competir em 27 modalidades, que serão disputadas em 4 pistas de atletismo da capital, além das provas de rua. A cerimônia oficial de abertura acontece nesta terça-feira no Centro Estadual de Treinamento Esportivo, com o desfile das delegações inscritas. Para falar sobre o evento, está no estúdio conosco o secretário do Esporte e do Lazer do Rio Grande do Sul, Kalil Sebi. Boa noite, secretário. Boa noite. Secretário, qual a importância para o Estado e para o esporte gaúcho a ocorrência do evento aqui na cidade de Porto Alegre, tanto do ponto de vista econômico e de visibilidade, quanto do desenvolvimento da cultura esportiva? Primeiro, a primeira vez que a América do Sul tem a oportunidade de ter um mega evento deste. O último grande evento que se teve no Rio Grande do Sul foi há 50 anos atrás a Universite, que reuniu em torno de 1.400 atletas em torno de 20 países. Agora nós estamos com 82 países e 4.135 atletas inscritos. Então, primeiro, o legado que fica. A pista nova de atletismo do Centro Estadual de Treinamento Esportivo, que é certificada internacionalmente. Porto Alegre está com a rede hoteleira lotada, porque geralmente quem vem participar de um evento deste traz os seus acompanhamentos. E fora a instrução de vida que é dado no momento que um atleta é máster, com uma idade avançada, dando qualidade de vida, além de qualidade de vida, olhando quanto o esporte integra socialmente. E a grande oportunidade, pela primeira vez, nós termos na América do Sul. O último grande evento que tivemos no Rio Grande do Sul e na capital do estado foi a Universite há 50 anos atrás. Então, agora vamos ter o Rio Grande do Sul, pode-se dizer aqui, o mundo esportivo está aqui. Pois é, secretário. Até que ponto, então, essa questão do campeonato, até que ponto ele pode ser considerado um teste também para a Copa do Mundo de 2014? Nós estamos trabalhando todo este evento como um teste oficial da Copa do Mundo. Nós estamos com toda a força de mobilidade urbana, de segurança pública integrada, toda a força de segurança, mais os aspectos de saúde, tanto vigilância sanitária, pronto atendimento, a mobilização de quatro hospitais de Porto Alegre e toda a parte de urgência e emergência, a parte de segurança, tanto segurança montada, segurança de motocicletas, segurança de central de comando e controle. Pela primeira vez, nós estamos iniciando um sistema de integração das polícias minuto a minuto. Então, em cada um dos quatro locais onde estão acontecendo as provas, ou dos hotéis que têm maior movimento, ou do fluxo do transporte coletivo desses 15 ônibus que vão transportar os atletas, nós temos o acompanhamento de segurança minuto a minuto. Então, isso aí é um avanço, aproveitando a tecnologia e aproveitando a integração das polícias. Muito bem. Secretário, a gente agradece muito a sua participação aqui no Jornal da TVE, agradecemos a sua disponibilidade de poder conversar com a gente um pouco também sobre essas questões, já lembrando também para a Copa do Mundo de 2014. E convidar a todos, amanhã às 19 horas, é um grande evento e vale a pena a presença de todos. Entrada gratuita no Centro Estradual de Treinamento Esportivo. Muito bem. Muito obrigada. E lembramos também que a programação completa do Campeonato Mundial de Atletismo Master está disponível no site www.wma2013.com. E assista depois do intervalo. Governador Tarso Genro se reúne com familiares de bióloga gaúcha presa na Rússia durante o protesto do Greenpeace.